Música O presidente da Foton ao Mar que no Brasil visitou nesta quinta-feira o governador do estado José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Luiz Carlos Mendonça de Barros apresentou ao chefe do executivo o andamento das obras de construção da fábrica de caminhões em Guaíba e os projetos futuros da empresa no Rio Grande do Sul. A meta é começar a produção no primeiro trimestre de 2016. Esse é um compromisso que nós temos com o governo federal e com o governo do estado. Nós já temos o produto, nós já apresentamos aqui a sociedade, é um caminhão de 10 toneladas com 75% de componentes nacionais, boa parte deles gaúchos. De acordo com o governador, a ideia é superar os problemas financeiros do estado através da captação de novos investimentos. O interesse nosso é de que se supere isso com os investimentos que são necessários, a oportunidade, a ampliação de investimentos ou investimentos novos que são importantes para o crescimento e desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Obrigado.